Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi senão eu vou morrer de amor Reflexo, swing diferente, Matheus Lima É pra tocar no paredão A mão no copo, cotovelo no balcão Peguei a senha do Wi-Fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, fica delando Ai eu tô bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou